olá meus amigos do youtube como vocês estão espero que estejam todos bem hoje estamos aqui o tempo está chuvoso graças a deus ele mandou a chuva para nós né então olha para você ver que cria uma legal que está hoje aqui na roça aqui na nossa casa é deus graças a deus mandou essa chuvinha aqui para nós ó essa garovinha muito bacana muito gostoso um friozinho legal entendeu gente esse espaço aqui ó estou construindo eu vou estar fazendo aqui um um espaço aqui para um fogão a lenha uma churrasqueira e um forno assim que eu começar a nova etapa vou estar filmando e postando para que vocês possam estar acompanhando aqui esse processo desse projeto que estou fazendo aqui é no lado externo aqui da nossa residência da nossa casa então aqui vai ser eu vou estar fazendo aqui para nós aqui ó um fogão a lenha um forno e uma churrasqueira três em um beleza e nesse vídeo também vou estar mostrando para vocês aqui a nossa horta olha que legal como está bonita nossa horta aqui ó olha o tamanho o pai é o pai é o pai é um é uma folha de couve aqui para você estar vendo o tamanho da folha é folha de couve orgânica natural olha só olha só folha de couve orgânica natural olha só olha só o tamanho que está essa couve aqui a folha da couve muito bacana e eu vou estar aproveitando a gente para gente tá fazendo aqui uma farofa de couve logo mais no almoço beleza então vai curtir aí esse vídeo aqui ó no tempo né com esse clima gostoso aqui com essa garoa é que está fazendo hoje aqui em nossa nossa casa no nosso bairro e nossa cidade valeu gente tchau 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 t Se inscreva no canal.